Fala, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do Na Real Podcast. Eu sou o João Chobê, estou aqui com as hosts Jennifer Montenegro, Vanessa Lima. Olá, sejam bem-vindos. Hoje, nosso episódio é muito especial com o Daniel Maciel, parceiro que tive o prazer de conhecer nos últimos meses. Já fizemos alguns projetos em conjunto, estamos fazendo alguns projetos em conjunto lá pela Apsis. O Daniel é fundador da Conecta, uma empresa especializada na criação de aplicativos, sistema web. Eles têm um diferencial muito legal que, além do sistema em si ser bom, ele tem um design muito legal, muito interessante. Eu acho que combinar esses dois, além do desenvolvimento, um design muito legal, um diferencial muito importante. A gente vai explorar um pouco sobre esse mercado aqui hoje. Então, Daniel, obrigado pela presença. Um prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Com essa introdução já não tem muito o que falar. Só agradeço. É um prazer fazer a parceria contigo também em relação a todos esses projetos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Que é um espaço aberto que a gente vai trocar aquela ideia boa. Aquela ideia gostosa. Fechou de bola. Fechou, então. Então, vamos lá. Vamos lá. Daniel, pra dar um contexto aí pra galera, conta um pouquinho pra gente um resumo aí da tua vida e o que você fazia e como você chegou aí na Conecta. Onde veio essa ideia? O que aconteceu? Qual loucura que deu na sua vida aí? Você criou isso? Não, beleza. Vamos lá. Primeiro começou comigo entrando na faculdade. Então, eu entrei na faculdade, sistema de formação lá na UF. Boa. E aí, na faculdade, eu comecei a interação um pouquinho sobre empresa júnior. E aí, dentro de empresa júnior, foi onde eu comecei realmente ter o primeiro contato com o trabalho, com o mercado. Legal. Foi logo o primeiro período, cara. Eu entrei, eu vi a empresa júnior e falei, pô, eu acho que isso aqui é diferente. Eu quero fazer um pouco diferente do que... Não é só estudar, né? Mas ficar só frequentando a faculdade ali, né? No geral. E aí, eu conheci a empresa júnior e dali eu fui me aprofundando, né? Baneiro. Aí, logo depois da empresa júnior, um amigo meu mandou, assim, ó. Um estágio de verão numa empresa X, né? Aqui em Niterói. Aqui em Niterói não. Lá em Niterói, né? A gente tá no Rio. Lá em Niterói. E aí, eu falei, pô, estágio de verão? Como é que funciona isso, né? Aí, era um trabalho de duas horas que a gente tinha. Duas horas, não. Dois meses. Eram dois meses de trabalho. X horas por dia. Acho que era seis horas ou quatro horas por dia. Não vou lembrar bem agora. Eu falei, pô, é minha primeira oportunidade com trabalho. O mercado, tipo, real mesmo, ganhando dinheiro e tudo mais. Vou tentar. Isso, dois mil e quanto? 2015.1, que a gente chama. Primeiro semestre ali. É. E aí, em 2015.2, foi quando eu comecei. Eu passei nessa entrevista. Ah, foi logo no início, então. É. Foi logo no início. Que eu fiz a entrevista lá. Eu passei nessa entrevista. Aí, eu falei, cara, beleza. Era uma agência. Então, era uma agência que a gente trabalhava um pouco mais com marketing, assim, em geral. Tinha uma parte de tecnologia, mas era voltada para e-commerce. Baneiro. E também tinha uma outra partezinha lá que a gente fazia bastante site e sistema web. A gente não trabalhava com aplicativo lá, né? É. Aí, nessa agência, eu tive vários contatos mais focados para branding mesmo e tudo mais. Então, eu aprendi algumas características do marketing em si. Uhum. Andando para a parte de tecnologia, que é realmente onde o meu curso é, né? Então, aí, fazer um sitezinho, fazer um e-commerce e tal. Só que, assim, eu não gosto de falar mal de nada. Eu não gosto de problematizar nada. Então, não é agora que eu vou problematizar. Mas, lá nesse local onde eu comecei, foi onde tive vários insights do que eu gostaria de fazer diferente. Uhum. Né? Maneiro. E, aí, dentro dessa empresa, eu comecei a ver, pô, isso aqui eu faria diferente. Isso aqui eu faria diferente. Eu acho que isso aqui talvez não seja a melhor, enfim, forma de realizar. Uhum. Aí, lá, tinha um parceiro. Eu acabei virando amigo de um cara que trabalhava lá, né? O Roberto. E, aí, junto com o Roberto, tipo assim, a gente decidiu criar uma empresa junto, né? Uhum. A gente falou, cara, pô, beleza, a gente acabou saindo de lá, né? Depois de um tempo. E, aí, com todas as experiências que a gente tomou de lá, a gente falou, cara, vamos fazer uma empresa junto de uma forma diferente. Né? Então, a gente juntou, criou uma empresa. No início, ia ser adote um programador. Porque, na verdade, a gente ia meio que terceirizar, né? O serviço dos devs e tudo mais. E, aí, a gente começou a ver, pô, acho que isso aí não vai funcionar. Acho que não vai entrar por motivos XYZ lá. Tipo, já tinha uma concorrência, já tem um mercado instaurado disso. Sim. Né? A gente falou, cara, vamos fazer diferente. Vamos criar uma outra empresa. A gente estava junto com o Fred também, que é o nosso designer lá. E o Fred falou, cara, pô, conecta. Jogou no ar, assim, né? Conecta, ele criou lá uma ideia. Um dia, ele estava passando na ponte de Niterói, olhando os carros, assim, pô, conecta. Por que não? Ele começou a desenhar a marca direto no ônibus, assim. Quando ele chegou, eu apresentou, eu falei, pô, é isso. Eu não tenho o que falar sobre. É isso, está aprovado, vamos para cima. E, daí, a gente começou a conecta oficialmente em 2018. Foi quando a gente tirou o nosso CNPJ, né? Em 2017, a gente tentou fazer algumas coisinhas. A gente até fez. Sim. Em 2017, se eu não me engano, a gente, no final do ano, mais ou menos, a gente faturou 180 mil reais. Depois de julho, assim, tipo, sem experiência nenhuma, fazendo nada. Começando, né? Só que não tinha CNPJ, não tinha nada. Se for dar um problema, se isso não aconteceu, tá. Ah, fiscal, contábil, não sei. Foi só uma brincadeira que eu estou comentando. E, aí, enfim, depois, a partir de 2018, realmente, a gente com o CNPJ, a gente começou a emitir nota, paga imposto, vira empresa de verdade em frente ao governo, né? Sim. Aí, depois, então, tipo assim, a gente começou a crescer. Então, o primeiro ano a gente cresceu bastante, até. Tipo, depois, acho que o nosso crescimento foi três vezes o que a gente tinha crescido no ano passado. Show de bola. E, depois, então, foi só pra frente, né? Então, a gente tem uma meta anual de crescimento de um mínimo de 30%, pra ser empresa de alto crescimento, né? Show de bola. É, e por aí a gente segue. Mas foi isso, né? Tipo, a Conecta veio disso. No início, a gente não fazia aplicativo, né? Tipo, então, a gente herdou um pouco da experiência que a gente tinha daquela agência. Quero fazer site, então a gente vendia bastante site, 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 site. Até o momento que, porra, esse meu... Pode falar palavrão? Claro. Falei de novo, mas fica à vontade. Já não vou regir aqui. Ficou à vontade de qualquer coisa, se for necessário. O João faz um... Eu falo palavrão pra galera. Até que o momento... A gente falou, cara... O Roberto é um sócio meu que eu carinhosamente falo que ele era meio maluco, assim, né? Tipo, assim, tinha umas ideias de maluco e, pô, ele apareceu mesmo. Aí tinha um cliente em São Paulo, um possível cliente em São Paulo, que era um cara que ele acompanhava por outros meios, que ele consumia o conteúdo. Ele falou, cara, tipo, um youtuber. Vou chegar nesse cara, vou vender um projeto pra ele, porque ele falou pra mim que fechou um aplicativo lá com uma empresa da Índia, que ele pagou, sei lá, 30 mil dólares e a gente consegue fazer por 20 mil reais. Aí, uai, vambora, vamo pra cima. E o maluco, ele conseguiu entrar em contato com o cara, ele vendeu esse primeiro projeto lá pra esse cara, né? Então, a gente criou uma parceria grande com esse youtuber de lá. Pô, até hoje é o nosso cliente, né? Baneiro. Mas a gente fez alguns projetos com ele, né? Então, assim, a gente começou a ter um know-how, tipo, de aplicativo a partir de lá. Então, a gente não desenvolveu aplicativo, a gente começou a desenvolver aplicativo lá, então, em 2018, mais ou menos, meados finais, a gente começou a trabalhar a desenvolver de aplicativo. E a gente focou tanto em apps quanto em sistema web, né? Que é mais ou menos o serviço que a gente presta a web. E parou de fazer site. É, hoje em dia a gente parou de fazer site, a gente só faz site, tipo assim, em ocasiões, tipo, quando tem que fazer um aplicativo, e a gente vai lá e faz o site de complementar. Mas ele, por ele mesmo, a gente parou, porque, assim, qual que é a parada? Se você for fazer um site hoje em dia, desenvolvendo no código, com layout único, você pega e personaliza tudo, primeiro, demora muito mais tempo para realizar. Então, as pessoas hoje estão muito, ah, eu quero isso para ontem, eu quero isso para ontem, para ontem, cara, a gente não vai conseguir resolver isso. A gente faz o produto, estuda, entende o mercado, é crer de acordo com layout que é diferente, a prova com vocês, tem várias etapas ao longo disso, né? E no final desenvolveu no código, né? Hoje em dia não, tem Wix, tem Elementor, tem um monte de coisa que arrasta e solta, e está tudo pronto. Bom, bons para alguns fins, ruins para outros fins, né? Então, depende muito do objetivo. E acaba que com a gente fica muito maior o valor, né? Do que fazendo no Wix, no Elementor da Vida, entendeu? Com uma agência que faz isso em três dias, te entrega lá e beleza, pode ser que para algumas pessoas resolva o problema. E eu não tenho nada a ver com isso, está tudo certo. A gente quer que resolva o problema. Ah, é com a gente? Não. Pô, posso indicar para como resolve? É isso, né? Lógico que no final a gente espera que a gente consiga resolver por aqui, faça, mas se não for também está tudo certo, né? Eu não vou ficar tentando empurrar um produto, uma parada que não faz sentido nenhum, e que aquele cara vai desgastar muito mais tempo, valor, do que ele poderia testar a ideia dele com o negócio, e pum, ah, validou, deu retorno, agora sim eu quero fazer um negócio personalizadão. Aí beleza, aí vem e contata a gente, entendeu? Show de bola, mas eu acho que é isso, por isso que a gente parou um pouco, né? Pô, qual que é o valor do site? Pô, é quatro vezes mais o que eu pagaria aqui? Pô, não vou, está muito caro. É, ficou muito canibalizado, né? Ficou. Feito de curiosidade, a gente, pô, foi o que, 2015? 14, eu acho. 2014, a gente teve uma franquia, a micro franquia de marketing digital, que, pô, naquela época, era muito pouco falar, estava estourando e tal, beleza. Irmão, era uma desgraça para a gente, vendia site, mas a maioria era folder, cartão, ainda estava nessa pegada, assim, né, e tal, mais físico. Só que a gente vendia site, cobrava, tipo, 800 reais, e ainda estava caro, a galera queria chorar mais do que isso, assim, tinha site que vendia por 400 reais, por 500 reais, já era um negócio ultra canibalizado mesmo. Todo mundo queria muito rápido, é bizarro, assim, é um mercado difícil. Tem até empresas que a gente já, enfim, a gente já cansou de ver o concorrente e tudo mais, que trabalham vendendo sites, e vendem sites por valores mais altos, por exemplo, né, ah, vou dar um estimativo aqui, tá, não, não, ah, uma empresa faz um site, uma landing page por 10 mil reais, tem empresa que faz, tem empresa que adquire o serviço, só que, assim, isso normalmente é mais fácil de vender com essa com cliente médio, grande porte. Claro. Uma empresa de pequeno porte, um pouco mais avançada. É para o pequeno, não dá. Agora, para a startup, para sei lá o quê, para aquilo que está começando, tipo assim, o nosso pessoal de hoje, né, a gente tem empresa grande também, é que eu não sei nem se caracteriza como grande em faturamento, mas, por exemplo, a gente já tem de grupo cataratas. Sim. Então, tipo assim, é uma empresa um pouco maior, a gente já tem de outras empresas grandes também, mas, assim, pô, o site já está feito ou foi feito de alguma pessoa que já conhece? Então, assim, você já tem aquele nicho que fica fechadinho, então, para entrar é mais difícil, mas você entra com um valor que também já não é o que está acostumado, tem várias questões, né? Mas tem empresas que vendem, lá em Minas, por exemplo, tinha um concorrente, a gente fala que é concorrente nossa que trabalha com design site, os caras são muito bons, são absurdos bons, mas que eles conseguem vender sites com o valor, sei lá, desse patamar que eu falei, entendeu? Para cima, e vende, está tudo certo, consegue faturar, entendeu? Mas faz um trabalho bem, assim, personalizado, né? É isso, era mais ou menos o que a gente fazia, mas clientes conseguiram ter clientes maiores, entendeu? Influências maiores, clientes maiores, direitos maiores, aí faz sentido, aí a gente também faria, mas a gente acabou preferindo focar em outro aspecto, né? Legal, sim. Então, como a gente é mais tecnologia, por que a gente não puxa mais tecnologia? O site, ele não é tão tecnologia assim, entendeu? Sim, sim. É uma parada que você faz, mas, tipo assim, é muito raso o que você faz ali, entendeu? E qual o tamanho da Conecta hoje? Fala para a gente, em termos de equipe, clientes, fala aí um pouquinho. Hoje, nós somos nove pessoas que trabalhamos na Conecta, tipo assim, de projeto em si, acho que desde o nosso início a gente já fechou mais de 60, 70 projetos, né? Em relação a faturamento, acho que em quatro anos a gente chegou a faturar três milhões de reais, em média, então é mais ou menos por aí. E hoje a gente atende, aí você me pegou, hoje, é porque é muito relativo, né? Entra, aí faz mais um projeto, aí vai, mas sim, acho que hoje a gente tem uns dez projetos rolando assim, na empresa, digamos que é isso. E eu ia até perguntar, mas a gente passa um pouco do coisa. Você acha que o fato de você ter estado ali na empresa Júnior contribuiu com essa vontade de empreender? Porque a gente sabe que a gente não é preparado na escola para empreender, né? E a gente fala muito aqui do movimento, a Ju João foi, pertenceu, né? A Jennifer também. Sou fãzinho, sou fã boy. E a gente tem que trazer o pessoal da empresa Júnior aqui no episódio. Então, você acha que contribuiu muito? Para você estar hoje aqui sentado conosco falando de empreendedorismo? Em 2015.1 eu entrei na empresa Júnior de Computação lá da UF. Aí eu fiquei, acho que um ano lá, ou alguma coisa assim. É, em Júnior, né? É, em Júnior. Fiquei lá, acho que um ano, um ano e meio, eu não lembro exatamente quando. E aí em 2016 ou 2017 eu fui para Rio Júnior. Entrei para a Federação, entrei lá na parte de Coorderação de Tecnologia. É, boa. É, a Juntara de Comunicação. E lá eu conheci muita coisa, né? Então, foi na Rio Júnior que eu conheci muita gente boa. Por exemplo, o Fred trabalha comigo, eu já conheci ele antes, mas a gente aprimorou a nossa amizade na Rio Júnior. Ah, não sabia. É, manhã. Várias outras pessoas que eu conheci também foram do Movimento, já consegui clientes pelo próprio Movimento. Foi, boa. Então, pô, acho que foi bem legal, foi bem interessante participar da empresa Júnior. Até porque foi o que você falou, né? Na faculdade, meu TCC, inclusive, é sobre isso, né? É, como dentro do curso de Sistema de Informação, a gente pode, sei lá, aplicar mais empreendedorismo e mais coisas que vão ajudar você a sair do curso mais formado para o negócio, né? Digamos que é isso. É mais ou menos isso um resumo. E aí, uma das falhas do curso, né? Tipo, eu não sei se é a falha do curso ou se é a falha da onde que vem, ou se é uma falha até, né? Sim, no sistema, né? É, mas que não fala muito sobre, né? Tem muito pouco. É um conteúdo jogado, se você depender disso, você está ferrado, você não vai conseguir nem entender o que é um CNPJ, você não sabe o que aconteceu, você não sabe de nada, né? E lá eles até explicam um pouquinho mais porque software, você trabalha com, acho que patente, eu até esqueci a nomenclatura, é patente ou uma outra que eu esqueci agora, é registro, é algum dos dois, tá? Mas que você trabalha com isso e tipo assim, software, você até tem uma matéria de direito lá no curso que eu faço, você aprende sobre patente, registro e tudo mais, mas é muito raso, né? Porque normalmente quando alguém mais netzinho cria um softwarezão, ah, o Facebook, quero patentear, enfim, quero fazer alguma coisa desse tipo, eles dão um overview lá. Mas é muito raso, né? Então, porra, contabilidade, financeiro, planejamento, planejamento estratégico, negócio, tudo isso é, o que que é isso? Tem que contratar alguém, como? Vou falar pra ele vir aqui, pô, a gente tem que pagar imposto, não tem? Se é FGTS, aí começa. Isso aí, nem a própria galera de cursos focados nisso aprendem direito, imagina quem não é da área. Então, até você absorver tudo, você apanha muito no mercado, então, tipo assim, pô, apanhei muito, aprendi muito, continuo sem saber muita coisa, continuo aprendendo todo dia, eu sempre falo isso, é muito difícil eu falar que eu sei alguma coisa, né? Tipo assim, eu gosto sempre de aprender ou de falar que, ah não, talvez eu consiga falar um pouco, mas eu gosto muito disso, de aprender, de entender certinho como é que eu posso evoluir, como é que eu posso aprender. Show de bola. E é mais ou menos por aí, a empresa júnior me ajudou bastante, até isso, a proatividade, tipo, pô, lá tinha que conseguir um cliente, aí você tinha que ir atrás do maluco, botar um planejamento financeiro, pô, você tem que fazer marketing financeiro, é, de ponta a ponta, você faz um pouco de tudo, né? Exato, que é a vida do empreendedor, fazer um pouco de tudo. Eu entrei uma pessoa na empresa júnior e saiu outra, sabe? Tipo assim, completamente mudada, até o meu jeito foi outra coisa, sabe? O pessoal na época zoa, né? Até hoje devem zoar, tipo, ah, olha só que burro, trabalhando de graça, o pessoal falava isso pra mim, várias, várias habilidades, aí eu falava, eu falava, eu não vou ficar rica agora, eu vou ficar cara, entendeu? E olha só, construindo o futuro. Gente, a EJ até me deu meu marido, como que eu vou falar mal de EJ? Pelo amor de Deus, não posso falar mal da EJ, gente, conheci meu marido na EJ, não dá, Casamento de milhões, você valeu muito. Eu não faço a empresa júnior em busca de um parceiro. Não, da empresa júnior fazendo um barco, você já sai de lá com a vida pronta, você já é negócios, é amor, já sai tudo. Eu fui fazer uma palestra lá no estudo de computação sobre, aí eu acabei falando sobre empresa júnior, e é realmente isso, você conhece muita gente, você conhece muita gente de várias áreas diferentes, você tem muito conhecimento de várias áreas diferentes. Lá tem uma parada que eu gosto muito, que tem até pouco no mercado pela competição, enfim, que é o Bench, que é o Bench Marketing, você faz ali com... Ah, isso é legal. Faz a mesma coisa que você, só que numa outra EJ, mas como ninguém lucra com isso, o amiguinho vai conseguir te ajudar, sem problemas, isso é muito interessante, né? Então, pô, eu quero fazer uma campanha de marketing no Facebook Ads que eu não tenho a menor ideia de como é que eu faço. Pergunta para o outro. Pergunta para o outro EJ, ela vai lá e vai te ajudar. Isso é interessante. Vai fazer isso no mercado. Vai fazer isso no mercado, é. Pô, o que te acontece nessa agência? Pô, como é que tu é cliente enorme? Eu vou marcar aqui para você me ensinar o negócio. Isso daqui é capitão. Não vai acontecer, não vai. Você não vai conseguir nem falar com você. Mas o podcast é isso, a gente vai levando para vários correntes. Não, e é muito legal que muitos empreendedores que vêm aqui são de Empresa Júnior, passaram pela Empresa Júnior. Por isso que eu perguntei para ele, porque a gente vai trazer eles aqui. Vamos montar um, trazer o pessoal da Empresa Júnior. É, para falar um episódio só disso. Vai ser bom. É muito importante. Eu recomendaria, com certeza, fazer. Se tem oportunidade, pega o início da faculdade, se você conseguir, faz. Mas se conectando, se conectando com a Conecta, vamos voltando para a Conecta? Vocês hoje na empresa são 100% remoto. Sim. Está funcionando bem? Como é que, qual a dificuldade, o benefício do remoto? É, a gente nasceu do remoto. Sim. Então, desde 2017, a gente foi remoto, a gente é remoto. A gente ficou, acho que um ano e meio ou dois anos em escritório. A gente pegou um escritório ali na Presidente Bar, que é Niterói. Falou que são nove, nove pessoas hoje, né? porque a gente estava em escritório e nós éramos 11. Mas aí, em vários lugares do Brasil, está no Rio. Não, hoje todo mundo é do Rio. Tá. Todo mundo é do Rio. É, todo mundo é do Rio. A maioria é de Niquiti também? É, a maioria é de Niterói, exato. Então, assim, é porque assim, a gente pega muito junto com a UF, né? Então, o que a gente faz lá na empresa? A gente treina muito. Então, a gente pega uma pessoa que a gente vê que tem um talento X lá na faculdade, enfim, a gente está precisando para vagas, para o processo seletivo. ou pleno já, entendeu? A gente pega alguém que não sabe nada e forma essa pessoa aqui dentro e vai crescendo na empresa. Então, todo mundo que é da Conecta hoje foi formado na Conecta. A gente costuma falar que é uma escola aqui dentro, né? Legal, legal. É, e a partir dali a gente vai crescendo dentro, entendeu? E o remoto está indo bem? Está de boa. Quais as dificuldades que você vê no remoto? Então, eu acho que como tecnologia em si, posso estar falando o maior cagado do mundo, tá? Mas eu acho que como tecnologia em si, dentro da sua empresa, da sua experiência. é um pouco mais tranquilo, porque, assim, pô, tem várias ferramentas que ajudam a gerenciar, tanto o projeto, quanto as pessoas, quanto o próprio desenvolvimento. Então, é tudo, lógico, que o presencial, uma reunião presencial, outra, ela ajuda muito. Ela resolve muita coisa que poderia ser resolvida bem mais rápido, né? Então, o Neil resolveu várias paradas que estão para acontecer no online. Principalmente de ideias, né? Com certeza. Quando o Jun tá fazendo brainstorming é muito bom. Mas, assim, como a gente nasceu do remoto, acho que ficou bem tranquilo, né? Sim. A gente vivenciou, assim, o presencial, mas é assim, pô, deve da empresa, vou falar deve da empresa, né? Tipo assim, pô, de vez em quando prefere ficar em casa. É. Aí prefere trabalhar de casa, né? Dá conecta, tá, gente? Não tô... Não tô... Dá conecta. de vez em quando eu gosto mais de ficar em casa, aí prefere ficar em casa do que ir pra lá, mas também gosta desse encontro quando tem muito tempo fora, né? Então, assim, eu acho que talvez o ideal pra gente seria fazer o mix. O híbrido, né? Exato. Então faz um pouquinho presencial, mas tenha a tranquilidade de ficar em casa quando quiser ficar em casa. Possibilizar. Mas vocês têm uma empresa hoje num lugar físico? Não, a gente tinha. Aí no meio da pandemia a gente começou a pagar aluguel à toa. À toa. Sim, é verdade. Ah, falou, opa, vamos cortar isso aqui. Esquece. Vamos reduzir esse custo aqui, desnecessário? Não, faz sentido. Aí pra vocês já tem familiaridade com tecnologia remota, funciona muito bem. Eu vejo que não funciona bem pra quem não tem habilidade, porra, não mexe muito bem o computador, não tem familiaridade com nuvem e tal, aí dá uma capengada, assim, pra trabalhar. Mas, geralmente, pra quem já manja, porra, é muito natural, assim. É, porque lá a gente usa o Slack, né, pra comunicação do time, então, assim, é bem tranquilo. A gente usa o Notion também pra algumas questões de tarefa, tudo mais, organização. A gente já usou Trello, já usou Gira. Gira, talvez, pra uns projetos um pouco mais elaborados, que a gente tem gestão lá, do próprio projeto em si. Tem cronograma, enfim, desenvolvimento, design, tem tudo ali dentro. Mas tem o próprio WhatsApp também, é uma comunicação mais rápida, que precisa ser mais urgente. Então, assim, eu acho que a gente se... E usa o Discord, principalmente, né? Ah, sim. Diariamente a gente tem bastante uso do Discord. Tipo assim, a gente tem uma rotina de entrar sempre no Discord, todos os dias, e fazer reuniões lá, fazer dates lá, fazer, enfim, alguns alinhamentos lá. Então, são ferramentas que ajudam bastante, né? Claro. Uma das práticas que a gente tá usando esse ano, que a gente não usava no passado, é em X dailies, aqui não chamo nem de daily, né? Mas em uma reunião específica na semana, onde eu reúne todo mundo pra falar sobre a empresa, a gente pede pra todo mundo ficar com a câmera ligada. Só que durante 30 minutinhos, que todo mundo foca ali, eu acho que isso foi uma coisa boa que a gente teve de resultado, porque quando é pra falar mais de OKR, quando é pra falar mais de, enfim, alguma coisa pra ser planejada, ou batida, ou acompanhada, se você ficar com a câmera desligada ali, o pessoal pode ficar muito dispersa. Opa, o que você falou? Sei lá o que, tal, tal, tal. Acaba com o pessoal, você perde um pouquinho. E, cara, 30 minutinhos, câmera ligada, a gente resolve o tempo pra resolver ali, depois cada um vai pro seu lado. Enfim, vai resolver suas coisas. Então, foi isso que a gente fez também pra ajudar, porque isso uniu mais a gente, né? Foi uma paradinha que a gente tava sentindo falta de ver as pessoas até, cara. Pô, não vejo você há mó tempão. Pô, como assim? A gente não tava ligando a câmera. É bizarro. Então, era um detalhezinho bem pouco, mas que fazia total diferença. Até pra melhorar o relacionamento, né? Às vezes quando, no longe, você vai perdendo um pouco o contato. Sim. Aí você vai perdendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Aquela magia da amizade, de estar junto, sei lá o quê. Mas com uma câmera ligada, pode já dar uma moral, entendeu? Sei lá, né? Olhar a pessoa. Eu acho que faz super diferença, assim. No meu dia a dia, eu sempre tento manter, em todas as reuniões, a câmera ligada. E eu sinto muita diferença. Tem pessoas que não gostam de ligar e não ligam. E eu sinto. Eu falo, caramba, parece que eu não tô vendo a pessoa. Realmente eu não tô vendo. Mas, tipo assim, mesmo com ela falando ali, não é a mesma coisa. É um detalhe básico, mas que faz toda a diferença. É, lá a gente colocou como regra de ouro. Assim, tem que ligar a câmera. Tudo bem, quando pega um treinamento, alguma coisa, tipo, uma comunicação, assim, mais geral, aí a galera fica com a câmera desligada. Mas, pô, uma reunião que você tem que participar de alguma forma, ou não necessariamente você precisa participar, mas você poderia participar e câmera aberta. Cliente, então, já teve muita gente que tomou expor por causa disso. Entra em reunião com cliente, câmera desligada, lá, e fala, cara, não, cliente, câmera ligada. É mais puxada, né? Cliente, mais puxada. Pô, não pode, e etc., mas é um detalhe que faz diferença. Tem muito, muito da comunicação, você consegue, através de um olhar, né? É isso. A expressão, então, a gente precisa ter também, né? Esse olho no olho também, por mais que tenha uma tela ali no meio, mas você, né? Às vezes a pessoa te pergunta uma coisa, você capta ali pela expressão dela, né? Alguma coisa, você... Então, eu gosto desse contato também. Ah, boa. E aí, falando um pouquinho aí sobre tecnologia, né? Tá tendo um boom muito grande. E o que você acredita que vem aí de tendência pra esse mercado? Pra galera que gosta desse assunto, com certeza tá assistindo esse episódio. O que você acha que tem de tendência aí? Então, a gente, por exemplo, tá começando a focar lá na Connecta um pouco mais pra área de ciência de dados, né? Então, tipo assim, é uma área que a gente tá focando bastante, é uma área enorme, tem várias vertentes, tem várias coisas ali dentro. Então, essa área de ciência de dados é uma área bem promissora pra gente. Isso já existe no mercado há tempos e tempos. Enfim, já é evoluída em questões há tempo. Mas eu acho que é um futuro negócio que a gente quer se aprimorar pra gente estar vendendo como serviço. Legal. Tem uma parte também de inteligência artificial que a gente também tá começando a estudar. Então, assim, o que eu sempre falo é, pessoal, como é que a gente vai criar uma parte de inovação e tecnologia aqui dentro pra gente entender sempre como é que a gente consegue melhorar os produtos dos nossos clientes a um curto, médio prazo, né? E a gente vê isso. A gente estuda, a gente vê novas tecnologias, né? A gente entende qual que é a técnica melhor que a gente vai usar agora. Enfim, qual que é a melhor linguagem de programação. O que a gente vai fazer. A própria forma de comunicação que a gente faz na Connecta hoje foi a evolução de várias tentativas, de vários softwares diferentes, né? Mas, enfim, em relação à tecnologia, assim, eu acho que, cara, inteligência artificial tá muito forte. Muito mesmo. Veio pra ficar, né? Eu acho que veio pra ficar. Pra criação de tudo, gente. É. A criação de... É bizarro. Acho que tem até uma... Esqueci o nome agora da inteligência artificial. Que faz imagens de artes. Que tá tendo problema com algum artista X lá porque o negócio é tão bizarro que acaba confundindo, que acaba gerando problema. Então, assim, tem muito disso, né? Pô, pessoas que estão sendo caracterizadas por inteligência artificial, né? Então... Deepfake, as coisas... É bizarro. Tem vídeo que você pega, tem um do Morgan Freeman, né? Que o cara fala, eu não sou o Morgan Freeman. É bizarro. Igualzinho falando a voz, a aparência. Eu achei super legal esses dias eu tava vendo, né? Tu coloca, tipo assim, ah, faça pra mim uma avaliação... No chat de PT. Isso, isso. Essa coisa. E aí, fez perfeito a avaliação. É bizarro. Aí você copia, cola e põe lá a avaliação. Eu achei surreal. Falei, gente, eu vou usar isso. Não, esse da imagem que o Daniel falou é bizarro também. Tu fala, eu quero um tênis com uma asa, porra, numa praia. É isso. Ele desenha pra você, assim, é bizarro. É isso, é bizarro. Quero um carro com a cara de um elefante. A gente já conversou em algum dos episódios sobre isso, né? Essa questão da artística, como é que vai ser isso, né? Porque você dá o comando ali e o negócio faz tudo. É bizarro. Tem videoanalytics também, que é uma tecnologia bem forte que tá vindo. Tá vindo não, né? Também já tá no mercado, mas, tipo assim, poderia ser uma ideia de tá vindo como produto na Connecta, no caso, né? Sim. De estudo de câmera, enfim, interpretação de pessoa, movimento, feição, identificação. Conseguir fazer um estudo de um, sei lá, vamos supor que tem um método, uma rotina. Vai, todo dia a gente vem aqui, senta na cadeira, faz X coisa, tipo assim, através do vídeo a gente consegue saber quem foi, quem mexeu aonde, quem fez o quê. E talvez ter uma pessoa vendo uma câmera, vendo, e essa câmera consegue, através do software, pegar os dados certinhos. Então, assim, tem muita coisa, cara. Eu gosto de tecnologia por causa disso, porque é um mundo que eu acho que tá sempre sendo reinventado. Pô, o próprio cripto, que deu uma explosão recentemente, a parte do blockchain, eu pude estar um pouquinho mais em contato em cripto, né? NFT e tudo mais. Eu acabei investindo um pouquinho nesse... Vamos deixar isso, perdão, a prata. Deixa lá, deixa lá. Acabou o capital sumindo ali nesse meio termo, né? Mas faz parte, né? Daqui a pouco ele volta. É, deixa parado, só não vende na parte. Só não vende no que não desespera. Então, assim, é isso, né? Tipo, pô, e deve ter várias outras questões que estão vindo também, que, enfim, eu não tô comentando agora por não lembrar ou por não saber até, tá? Mas eu acho que essa é a parte boa da tech, é muita coisa. E o que a gente sempre fala é isso, pô, como é que a gente pode inovar? Então, tem VR também. VR, sim. Então, a gente já fez algumas questõezinhas lá com óculos VR, alguns estudos pra ver se poderia ser possível ou não implementar, mas a gente vê também a complexidade, o tempo de aprendizado pra fazer um produto bom. A gente se preocupa muito com isso, né? Como é que a gente faz um produto bom? Então, não adianta aprender pouco do VR, pouco do BI, pouco de videoanálise. Tipo assim, a gente quer aprender muito de uma parada pra conseguir vender aquilo. Como serviço. Galera, só pra você ver, não é vale-refeição, tá? É realidade virtual. É isso aí. Em inglês, ao contrário. Inclusive, que dentro de aplicativo também tem realidade aumentada, né? Sim. A gente já trabalhou com alguns apps de realidade aumentada, você pega a sua câmera... Pô, isso é maneiríssimo. Você vê uma sacaneca e vai acontecer alguma coisa no seu celular, isso é bem maneiro. Isso é maneiríssimo. A gente já trabalhou com isso também. Legal. Então, cara, tem muitas vertentes. Tem coisa que eu devo ter feito que eu nem lembro aqui, mas que... É isso. Show. Então, a gente, como é que você se mantém atualizado? É muita coisa, né? Atualizado. Você consome o quê? Dá uma dica aí pra quem tá assistindo, né? De conteúdo, livro. O que você tá lendo aí pra ajudar nessa... O que a gente sempre faz? A gente tenta se manter muito atualizado em frente aos concorrentes, né? Normalmente, os concorrentes maiores, eles mudam muito mais rápido. Eles têm facilidade, não organizacionalmente, não estruturalmente. Mas, tipo assim, pô, veio uma tecnologia. É igual você construir um software, tipo assim, agora e pegar, sei lá, o Itaú e construir o outro. Pô, ele vai construir muito mais rápido. Eles têm 500 desenvolvedores lá dentro que vão construir aquilo num espaço de tempo bem menor. Mas a gente procura sempre ver esses concorrentes maiores. Então, por exemplo, essa parte de análise de dados. A gente viu um concorrente nosso que tá conseguindo vender vários projetos lá fora. Enfim. E tá conseguindo crescer nessa área, por exemplo, né? Então, a gente dá uma estudadinha nesses concorrentes lá de fora. Tipo, que eu sempre de olho, né? Sempre de fora lá no... Estados Unidos. Aí você vê um pouquinho lá. Aí, tipo assim, você vai meio que caminhando pelo mundo, assim, pra entender onde que tá indo. Tem muita empresa de consultoria, tem muita empresa de tecnologia lá fora. Que a gente sempre brinca, né? Pô, por que a gente não entra nos Estados Unidos, cara? Eles cobram 10 mil dólares uma parada que a gente cobra 10 mil reais aqui. Nossa. Então, tipo assim, imagina se a gente pega, chega lá, faz um produto melhor, consegue uma parada melhor, só que é difícil entrar no mercado. É difícil pra caramba. É difícil entender como é que a gente vai vender pra quem tá lá. Normalmente, o americano gosta de comprar coisa dos Estados Unidos. Então, como é que a Conecta vai fingir ser dos Estados Unidos, né? Tipo assim, pra conseguir convencer na hora da compra. Pra entrar no mercado americano, exatamente. Mas tem muita empresa brasileira que vende. Tem alguns concorrentes nossos também no Nordeste que vendem pros Estados Unidos. Vendem sistemas, vendem coisas. Então, tipo assim... Só que em dólar, né? Então, ao invés de 10 mil reais, você ganha 5 vezes mais porque você vende 10 mil dólares. Sim. É, isso é bizarro. É um puta do negócio. É um puta do negócio. Só que tem que pensar a estratégia de como chegar. Uma coisa que a gente ainda não teve tempo pra parar pra ir. Pra estudar o mercado, né? Mas é um objetivo, tá? Provavelmente em breve a gente deve começar a ir pra alguma parte mais dos Estados Unidos. Internacionalizar. Exatamente. Show. Bom demais. Eu conversei um tempo atrás com uma startup que tava querendo começar uma operação dos Estados Unidos também. Porque lá, pro mercado dela, era melhor do que no Brasil. Só que eles falaram a mesma coisa. Eles precisavam de uma pessoa americana pra começar lá. Porque eles falam que tem muito preconceito. Ele tem que ser um nativo. Tem muita barreira. Pra conversar. Não só pra conversar fluente, mas tem que ser um nativo. Se pegar um brasileiro, mandar pra lá. Não pode ser um brasileiro falando inglês bem. Tem que ser um americano. Às vezes, dependendo da área. Fiquei meio gago aqui. Dependendo da área, tem que ser um nativo mesmo. É complicado. É igual software, né? Quando você constrói um software, normalmente você tá pensando em globalizar. Você não pode pensar, por exemplo, o nome em português. Você tem que pensar em algo global. Tem que pensar no nome. Cara, como é que eu vou tentar entrar? Você vai ter que criar lá um CNPJ dos Estados Unidos. Você vai ter que criar alguma parada de lá pra tentar vender de lá, né? Porque essa barreira é muito real. A gente trabalha com diversas pessoas que já tentaram abrir empresas mais pro mundo inteiro. Que quando chegam lá, não vê uma adesão tão grande, né? Porque eles só gostam de dar coisa que sai de lá. Isso é impressionante, né? É, adesão. Mas, mais ou menos por aí. Show. Isso aí é o quê? Empreendedorismo na real. O empreendedor, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser bom na habilidade dele, em negócios, estudar o mercado. É, bom em tudo. É, na real mesmo. E, Daniel, eu imagino que seja assim... Empresas de software, em geral, sofrem bastante com isso. Que vocês atendem clientes de todos os ramos, né? Então, acaba que vocês têm que entender do negócio de tudo quanto é, tipo, que vier, né? Fazer uma avaliação de imóvel. Eu imagino quão complexo isso deva ser, né? Conta pra gente, assim, quais são as dificuldades que vocês enfrentam, assim, no dia a dia da operação. E como que vocês fazem pra conseguir esse know-how, assim, dentro de tudo. É, assim, por exemplo, hoje, lá na empresa, eu sou meio que o gestor dos produtos, assim, né? Então, todo produto que ele vem pra cá, ele passa também pela minha concepção pra ser criado, né? Então, tipo assim, a gente entende uma ideia, entende um negócio. E aí, a partir desse negócio, a gente começa a criar o produto. Depois que ele tá, enfim, estruturado, lealtado e tudo mais, a gente começa a desenvolver, né? Então, tem todo um processo sobre isso, tem todo um estudo anteriormente sobre isso. Então, é uma dificuldade forte. Por exemplo, a gente tem cliente na área de saúde que a gente tem que entender sobre laudo médico, que a gente tem que entender sobre como que funciona pra puxar de uma base de dados de um plano de saúde, que só conversa com, enfim, tem várias questões sobre isso. Tem cliente da área de educação, ou da área de imóveis, inventário. Então, tipo assim, RH, cara, teve uma vez que a gente teve que estudar um organograma gigantesco lá de uma empresa pra entender como é que a gente poderia fazer um, sei lá, nem lembro mais o nome, mas uma árvore de crescimento dentro da empresa. Tipo assim, é mó loucura, cara. Cliente mais de audiobooks, cliente de meditação. Gente, se eu parar pra pensar aqui o que tem, eu vou ficar... Cliente de banco. Teve uma vez que a gente teve uma reunião lá com os gringos da Mastercard. A gente sentou numa reunião, conversou com o cara que tava lá na Inglaterra, sei lá o que. Porque, tipo, um monte de gente falando inglês, cara, pô, irado. Então, tipo assim, você acaba conversando com muita gente diferente, com muito negócio diferente. E eu acho que o segredo é, primeiro, prestar muito atenção. Porque, normalmente, quando a gente faz uma reunião, tipo assim, eu também sou comercial. Então, quando eu faço uma reunião, eu tenho que entender o máximo daquele negócio que eu puder na reunião. E o que eu tiver de dúvida, tipo assim, eu anoto pra perguntar depois, ou eu pego pra estudar depois, entendeu? Então, pô, ah, tem que fazer uma anamnese. Beleza, o que é uma anamnese? Você vai pro grau que é uma anamnese. Ah, tem que fazer, sei lá, um estudo de inventário. Pô, mas como é que funciona? O que é um inventário? Como que funciona o inventário? Como é que você inventaria? Como é que o inventário é essa sala? Tem que fazer um RH. Pô, o que é uma... o que é uma... hierarquia? Enfim, você começa a pensar em várias paradas assim, né? Saúde, eu acho que o maior desafio, assim, tipo, dessas... Dessas nichos diferentes, dessas coisas diferentes que a gente faz, é tipo assim, quando você não tem noção nenhuma mesmo. Pô, cara, saúde. Quando o cara veio falar de saúde comigo, começou a falar um monte de método, de vacina, de sei lá o que, eu falei, pô, bicho, vamos falar um pouco mais devagar aqui, vamos reduzir? Vamos entender primeiro essa etapa. É, eu não entendi. Depois dessa etapa aqui, a gente... Ah, entendeu? Beleza. Pô, tem que fazer a tele... sei lá, teleatendimento, tem que fazer sei lá o que. Ah, tá bom. Agora vamos pra cá. Aí vamos pra cá. Pô, tem personal. Achei que fazer um negócio de personal. Sem nada de academia, cara. A gente fica aprendendo com supino, como é que é um tempo, dois tempos de oito, salto. Nossa. Levanta 12 quilos. Caraca. Então, tipo assim, é uma loucura, né? Então, se eu parar pra pensar que eu vou embora, eu vou ficar falando vários nichos diferentes. Mas é uma loucura. Essa é uma parte bem desafiadora, legal. Mas é bom também que eu acabo tendo um pouco de conhecimento. É, quase de tudo. É, é isso. Entendeu? Tipo assim, ah, pô, eu não vou ser completamente estudado. Mas eu vou saber dar uma palhinha. Eu vou saber conversar alguma coisa sobre o assunto. Ah, já vi isso. Entendeu? E aí, quando você vai pegando clientes da mesma área, vai reforçando cada vez mais. Entendeu? Então, a educação, hoje em dia, é muito mais tranquila de eu falar do que quando comecei. Com certeza. Doce. Tive cliente doce, pô. Browning. Pô, precisa de oito gramas, sei lá o que o cara já suga. Como assim, gente? Entendeu? Então, assim, cada vez mais você vai pegando, mais demorando você vai. Entendeu? Isso é legal. Muito bom. Qual o projeto mais complexo que você já fez? Então, eu tenho duas vertentes de projeto mais complexo. Uhum. Complexo desafiador que eu digo como negócio, empresa. E complexo tecnologicamente falando, né? Sim. Desafiador de empresa, acho que foi o primeiro aplicativo que a gente pegou, cara. O primeiro aplicativo que a gente pegou pra fazer foi tipo assim, pô, você sabe fazer uma caneca? Não. Mas eu vou fazer. Ah, mas como é que faz isso? Como é que qual não sei, bicho? Vamos tentar. A gente vai descobrir. E esse aplicativo foi uma missão bem boa. A gente se ferrou bastante pra aprender. A gente ainda teve um probleminha no meio campo lá. Que é assim, a gente teve um problema com a entrega de um dev específico que tava voltado pro projeto. E a gente acabou tendo que substituir por outras questões, por outras formas. Mas que no final de tudo conseguiu dar certo. Mas que foi uma missão. Foi aprender a desenvolver o aplicativo sem ninguém saber. E sobre a pessoa que sabia também sair no meio do negócio. E você tem que botar uma ou outra ali sem saber muito o que fazer. Então assim, acaba você ter que meter a mão. Acaba que você não tem aquele conhecimento que você tem que aprender. Ou você tem que contratar um profissional que é, mas que tem um valor maior pra contratar. E você acaba sem. Enfim, tem vários problemas desse tipo. Mas eu acho que foi esse. O primeiro foi fazer o primeiro aplicativo. Inclusive foi pra esse cliente de São Paulo que o Roberto fechou. E tecnicamente falando, eu acho que foi quando a gente teve que fazer esse estudo com a arquitetura do banco. Como é que funciona a arquitetura de um banco. Como é que funciona a arquitetura da bandeira Mastercard. Como é que comunica a bandeira Mastercard com a adquirente, com o gateway de pagamento. Enfim, como é que você conecta isso tudo, entendeu? Pra gente poder consumir no final do aplicativo. Como é que a gente consegue conversar com esse pessoal. Quais camadas de segurança tem que ter. Quais camadas que passam. Quais estruturas que passam. Conversar isso tudo no inglês britânico. Então assim, foi um pouco mais complexo pra entender algumas nomenclaturas que são faladas ali. Então, assim, esse foi um desafio mais de projeto. E hoje em dia você está tentando se atenturar em algumas outras coisas. Mas que está sendo um aprendizado mais interno. Então, acho que não conta. São projetos internos. Mas acho que são os dois desafios. Show de bola. E pra quem está nos assistindo. Que está pensando em se aventurar aí nessa área. Quais dicas você pode estar deixando aí? Recomendações. Cara, pra você que está assistindo a gente. Que também quer entrar nessa aula desse mundo aí. Desista hoje. Pare a mentira. Cara, eu gosto. É porque assim. Eu vou até dar uma introdução um pouco mais de longe. Porque eu acho que hoje em dia está faltando muito pé no chão pra algumas coisas. Assim, eu acho que tem empreendedores hoje em dia que eles começam errados. Errados no que que eu quero dizer? Tipo assim, eles começam achando que eles são os melhores. Se isso me pega pro ruim. É, sim. Ah, eu sou CEO de sei lá o que. Pô, eu sou... Aí tipo assim, é muito ou. É muito si. É muito tal. Que no final o cara não sabe nem resolver uma tarefa da agenda. Entendeu? Então assim. Eu acho que primeiro é isso. Tipo, muito pé no chão. Muito cuidado com quem você vai se comunicar pra poder crescer. De onde você vai aprender. Com quem você vai aprender. Porque se você aprender com a pessoa errada, provavelmente também vai ser influenciado. Então se você aprender com um cara desse que se acha. Um cara desse que fala que é o melhor. Que enfim, que é o bonzão em tudo. Que nunca produziu um resultado. Que tem bastante disso no mercado hoje. É complicado. Então, pô. Já cansei de ver a pessoa vendendo... Ah, vou vender aqui uma parada. Pô. O cara acabou de falhar a empresa dele. Tá devendo o Deus e o mundo. Deu calote em Deus e o mundo. E tá falando que é pica. Que ele é foda. Que ele acabou de... Enfim, já vi isso no mercado e assim... É complicado. E tem bastante. E eu não consigo entender, tá? Mas também não quero entender. Não faz parte da minha vida entender isso. Mas eu tomaria muito cuidado com essas pessoas. Caso você tenha que aprender. E cara, é isso. Estudar bastante. Tentar achar alguém que vai conseguir te ajudar. Tentar achar alguém que vai conseguir pular alguns desafios que você teria. E não desistir, cara. Porque tem vezes que você olha e pensa assim... Pô. Cara, a conta não tá fechando. Mas o que eu vou fazer? Assim, pô. Tem que correr atrás e sei lá quanto. Por exemplo. Vou até contar aqui uma história, né? Em 2000 e... Ano retrasado. 2020? 2020. 2020. Em meio da pandemia, a gente acabou tendo um probleminha interno, né? E nesse problema interno, a Conecta, ela tava muito mal das pernas. Então, se eu não me engano, acho que até em abril, se a gente não conseguisse evoluir, se a gente não conseguisse fechar mais nada, se a gente não conseguisse projeto nenhum novo, a gente fechava a porta em três meses. Então, assim, a gente começou a pensar muito, cara, o que a gente vai fazer? Como é que vai funcionar aqui? O que a gente vai reestruturar aqui dentro? O que vai acontecer? A gente conseguiu reestruturar algumas coisas internamente, enfim, com novos planejamentos. E a gente acabou que foi que 2020 foi um dos nossos maiores faturamentos no final do ano, entendeu? Então, a gente conseguiu virar o jogo, a gente conseguiu fechar, sei lá, mais de dez projetos depois de abril, sendo que até lá tinha fechado nenhum. Então, assim, foi uma reviravolta boa, foi uma mudança boa. Mas que é isso, tem vezes que te dá uma porrada, que você fala assim, pô, vou desistir, vai estar difícil, mas essa é uma outra dica também, tipo assim, não desanima, tenta pensar em outras formas, tenta pensar em qual pessoa pode te ajudar. Cara, se você for ter um sócio, pensa muito bem no seu sócio. Eu sempre gosto de falar que o sócio é complementar, né? Então, ele tem que fazer uma coisa que você não faz. Então, por exemplo, eu lá em Conecta hoje, eu cuido da parte gestão, enfim, pessoas, financeiro, projeto, produto. E, por exemplo, tem o Matheus, que ele é o nosso CTO lá, que ele é muito voltado para a tecnologia. Então, qualquer coisa que fala mais sobre tecnologia, quem vai saber muito mais é ele. Eu sei o básico, eu sei o geral, eu sei conversar para fechar um projeto, eu sei conversar para negociar uma coisa, eu tenho ideia, eu faço também a faculdade, tipo assim, eu estudo sobre, mas foi muito a fundo, ele está do meu lado, entendeu? Então, a gente precisa falar muito, muito, muito sobre tecnologia, muito sobre alguma coisa, ele vai estar do meu lado, porque não é meu papel ali, mas ele me complementa nisso. Então, é uma sociedade que, tipo assim, a gente não se atrapalha, a gente não faz a mesma coisa, a gente faz coisas diferentes, entendeu? Então, não tem ninguém ocioso, não tem ninguém fazendo nada, né? E isso era uma, pode ser uma coisa bem ruim para quem tem um sócio que faz a mesma coisa, né? Está em decisão de função, em decisão de fazer, de como começar, ó, você vai vender, hein? Pô, mas eu não quero vender, ou pô, eu vendo também, aí vai todo mundo só vender. Quem faz projeto? Vamos só vender. E aí, pô, vendeu e agora? Então, vamos ver quem vai lá executar. Importante é vender, pô. Depois é que entrega. Vai adiando, vai adiando. Então, acho que é isso, acho que é isso. E muito pé no chão, cara, muito pé no chão, tentar aprender, conversa. Eu tive a grande oportunidade de conversar com grandes empreendedores, para aprender bastante também, então isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito, acho que eu tenho essa felicidade de ter pessoas ao meu lado que me ajudam bastante. Então, eu tenho uma, por exemplo, eu estava com uma dúvida agora, em relação a vesting, por exemplo, né? Então, a gente vai falar sobre, vai, pô, o que é vesting? Pô, mas por que eu estou falando sobre vesting, né? Onde que eu cheguei em vesting? O que é isso? Então, tipo assim, pô, eu não sabia o que era. Ah, agora eu tenho que fazer EBITDA. Eu tenho que fazer alguma parada. Eu tenho que fazer meu DRE. Cara, são várias palavrinhas que você não deve estar entendendo porra nenhuma. Mas que, tipo assim, uma hora você tem que pegar e conversar com alguém. Ou você tem que pegar e consumir isso, estudar isso de alguma forma. Mas como eu gosto de ver aplicado, eu gosto de conversar com alguém. Porque só se eu estudar, eu não vou ver. Ah, pô, isso aqui é um DRE. Ó, apliquei dessa forma. Ah, isso que serve. Entendeu? Isso aqui é um EBITDA, foi aplicado dessa forma. Ah, então, tipo assim, aí você começa a entender tudo certinho, tá? Mas eu acho que é isso. Pessoas, eu sou muito fã do networking. Então, pra mim, pessoa é tudo, cara. Pessoa é tudo, pra mim tem que ter contato, tem que ter conhecimento. Porque, cara, se eu, por exemplo, vou conversar com o João. Cara, João, eu preciso aprender um pouco sobre o inventário. Por exemplo, né? Uma das mil qualidades de homem. Ele vai poder me passar todo o conhecimento que ele tem daquilo, entendeu? Tipo assim, lógico, se for um concorrente, ele não vai te passar nada. Não vai ter um BEND. Não vai ter. Não vai rolar. Mas, pô, um amigo, uma parada assim que te conhece, uma parada assim. Então, tipo assim, é muito tranquilo, né? É, mas acho que é isso. Parei muito. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Agora, tem um problema aí, Kito. Acho que toda empresa de tecnologia tem sofrido muito, que é com a fuga de talentos aí. Principalmente, não só a rotatividade interna aqui, mas empresa de fora pagando indoletas e euros e roubando a galera. Você tem sofrido com isso, com essa rotatividade de dev? Ou você consegue manter a galera bastante tempo lá? Então, é, a nossa saída lá, ela é bem baixa. Eu posso dizer isso, né? Isso é muito bom pra gente. Mas eu também acredito que ela é bem baixa pelo que eu falei lá no início da nossa conversa. A gente forma muitas pessoas, né? E como a gente forma, normalmente tem um tempo pra formar. A nossa empresa tem agora quatro anos de CNPJ, indo pro quinto. É, então assim, acho que tá todo mundo se formando ainda, tá todo mundo crescendo ainda. É, lógico, já teve uma saída. Acho que até hoje uma deve saiu, que trabalhava com a gente. É, mas tipo assim, pô, da quantidade de pessoas que passou lá, acho que foi, é, acho que uma hora vai acontecer, uma hora pode acontecer. Uma hora realmente chega uma proposta que ela é, não tem como competir, né? Então, pô, uma empresa que fatura, sei lá, um milhão no ano, quanto uma empresa que fatura cem milhões no mês. Você não tem como competir. É uma competição, não é desonesta, eu só não dei como. Pô, meu, faz parte. Faz parte disso, né? Minha empresa não fatura cem milhões no mês, o problema é meu. O problema é meu, o problema é meu, o problema é, entendeu? Então assim, é, é o que eu sempre falo, né? Eu sempre procuro entender muito, eu sempre procuro motivar muito, né? Quando isso acontece. Então, cara, pô, recebi uma proposta pra ganhar cinco vezes, porque eu vou ganhar em dólar o que eu ganho aqui. Eu falei assim, o que é que eu vou fazer, cara? Pô, vai que vai, vai ser muito bom pra você, é isso, né? Mais uma das coisas que eu tava estudando, vestem, inclusive, era por causa disso, né? Então, pra quem não sabe, vestem, né? É tipo assim, é meio que a gente dá uma parte da empresa pra aquela pessoa que a gente quer a partir de um prazo X, né? Então, essa pessoa vai ficando com a gente um tempinho, e aí, beleza, ela vai ganhando parte da empresa ali, que eu decidi que ela vai ganhar, por exemplo, né? Vai vestindo a empresa. Tem várias empresas fazendo isso. Perfeito. Então, tipo assim, o vestem foi uma parada que eu comecei a ver, porque eu falei, cara, tem pessoas que eu quero manter, que futuramente eu quero criar um regime daqui dentro, porque a gente vai conseguir investir essas pessoas com parte do capital, até que no futuro a gente consiga pagar um salário pra todo mundo que tá ali, que é, tipo, completamente competitivo com o mercado. É, quando chegar nos 100 milhões, ele já tá, o quê? Eu te dou uma porcentagem, já estou trabalhando aqui por 100 milhões. E aí, você vai ter um porcentual. Então, assim, você vai pensando em alternativas, né, pra lutar contra isso, porque não tem o que fazer. É, ou você perde, ou você vai, ou não tem o que fazer. Então, tem que começar a pensar em algumas alternativas, né? Então, foi mais ou menos por aí, tipo, acabei estudando mais, acabei pensando em algumas estratégias também pra conseguir realizar na empresa. E eu acho que é isso. Mas até hoje, cara, por exemplo, ninguém foi vestido. O que aconteceu foi que o Matheus, ele virou o meu sócio, acho que uns dois anos atrás, por uma oportunidade que aconteceu, né? Não foi efetivamente, pô, vou vestir pra manter. Foi realmente porque eu achava que ele merecia estar ali, assim, como, enfim, como eu. E aí, eu convidei ele a vir fazer parte da empresa também como sócio, né? Aí, pô, acabou que ele assistiu da empresa, foi a melhor coisa que aconteceu. Então, assim, não estou reclamando sobre, né? Então, em questão de pessoa, tecnologia, tipo, ele é o mais que entende lá dentro, né? Ele é a ponta mais forte lá de tech. Show de bola. Então, acaba que isso é bom, tá? Porque a gente consegue, com ele, também, formar pessoas. Então, tipo assim, pô, é um sócio que ajuda a formar gente. Se complementam aí. Então, se tiver alguma saída, tipo, talvez alguém a gente consegue formar outra pessoa pra conseguir também cumprir uma mesma tarefa parecida e tal. Mas é complicado. Não tá fácil, não. É. E são salários assustadores. Sim. Bizarro, bizarro. Não, e agora é aquela coisa, você não concorre apenas com, do Brasil, né? Com o mundo inteiro, que as pessoas trabalham home office. Home office, é. Pode estar aqui no Brasil, pode estar em qualquer lugar do mundo trabalhando pra qualquer empresa do outro lado do mundo. É bizarro. Cara, e, tipo assim, diversas vezes vagas anunciadas, sei lá, pô, vou dar um exemplo, tá? Um júnior. Ah, a vaga anunciada de um júnior, eu já vi, pô, que o cara ganha 12 mil reais por mês. É. Caralho. Esse cara não vai competir nunca com ele. É. E no dólar, em euro, não valor, mas... Isso é bizarro. Eu acho legal, mas eu acho ruim também isso no mercado, porque deram uma valorizada tão grande que tem muita gente muito ruim. Tem. Mas, cara, eu preciso de uma pessoa de tecnologia, que você não deve, e os salários estão com a barra muito lá no alto, e isso é uma meta, porque o mercado fica difícil, né? Porque você pega uma pessoa muito ruim, paga caro, e a pessoa não performa, e às vezes pra você conseguir manter uma estrutura interna, você precisa trazer um monte de gente ao mesmo tempo, e aí fica caríssimo, enfim. Aí você vai pra algumas empresas que também cobram caríssimo, então fica um mercado muito... É, fica tudo complexo, né? É, fica muito complexo. É por isso que na Conecta você resolve isso tudo, né? É, a Conecta lá. Aí, ó, vai pra Conecta, já entra em contato. Já entra em Conecta. Formar mais profissionais na área, né? A gente sabe que tem um gap aí absurdo no mercado, necessidade de profissionais dessa área. É, e assim, tem muito, foi o que você falou, João, tem muito, é porque a gente também trabalha, às vezes, como consultoria. Então, assim, tem muito, pô, eu poderia falar vários muitos aqui, mas tem muito mesmo. É, deve que é sênior, que, pô, não sabe o que o júnior que tá se formando na Conecta sabe, por exemplo. Sim, sim. Aí você olha esse trabalho com uma pessoa dessa e fala assim, cara, mano, tipo, o que que tá acontecendo aqui, tipo? Muito, muito. Aí até você conseguir entender que, pô, faz, enfim. Sim, mas também não é um assunto que refere a mim, a gente continua formando, continua indo, tá tudo certo. E o papo, não, o papo tá maravilhoso, né? A gente poderia ficar aqui falando mais minutos e minutos, mas a gente tá se encaminhando pra nossa pergunta, né? A pergunta clichê, aquela pergunta. Beleza. Antes da pergunta clichê, tem um fato aqui, um fato que eu lembrei aqui agora, que é o seguinte, Daniel tá famoso agora, né? Opa! Pô, cara, tá um artista. Famosado. Eu assisti Copa do Mundo vendo Daniel ali na telinha, né, no Casé TV. A gente ficou, caramba ali, ó, o Daniel, eu tava com ele ontem, fazendo a reunião, brigando com ele ali, fugindo da reunião pra ficar transmitindo Copa, não sei o que. Brincadeira, mas, cara, como é que foi essa experiência? Conta aí pra gente. A gente tava comentando ali fora que a gente assistiu aí todos os jogos no Casé TV, então, pô, a gente adora lá e sempre tava vendo. Como é que foi isso? Dificuldade? Foi maneiro ou não? Enfim, conta um pouco pra gente da experiência. Cara, assim, pô, foi muito maneiro transmitir a Copa lá porque, assim, foi muito desafiador, né? Porque, pô, tem a empresa tocando, tem a empresa acontecendo, tem os projetos da empresa acontecendo, tem tudo rolando. Enquanto, basicamente, eu tive que estar lá uns 20, 25 dias, eu não sei quanto tempo eu fiquei exatamente imerso, fazendo transmissão, fazendo react, comentando, fazendo quadro, fazendo, enfim, outras paradas que eu fazia lá dentro. Tava um pouco complicado de conciliar, ainda mais no início, que tinham muitos jogos de Copa, né? Então, pô, eram todos jogos da fase de grupo, enfim, aí você ficava maluco, transmitindo vários jogos, muito tempo online. Aí, cliente mandando mensagem. Pô, tá famoso! Cliente mandando, não, cliente, cadê meu projeto? Cadê meu negócio? Então, assim, só defendendo nossos prazos, não foram atrasados, os caras estão mandando bem pra caramba lá, então, tudo certo. É, e, tipo assim, foi uma parada bem boa que eu consegui também criar. Eu criei meio que uma, não uma completa autonomia, eu estaria mentindo se eu falasse isso, mas é uma boa autonomia, né? Eu consegui criar lá na Conecta uma boa estrutura pra aguentar, por exemplo, quando eu estivesse fora. Então, nada parou, né? Então, nada parou, tipo, o que parou um pouco foi, pô, prospecção, novos clientes e tudo mais, realmente, não teve muito porquê, quem cuida isso sou eu. E eu não tava lá, logo, tipo assim, né? Eu tava lá bem reduzido de tempo, então, eu conseguia dar muita atenção só pros projetos, né? Então, quando eu tinha tempo, eu falava sobre projeto, enfim, eu via projeto, eu via produto. Mas foi um desafio bem grande conciliar isso, mas foi uma experiência foda, uma experiência muito maneira, tipo assim, eu não tenho outra palavra exceto... De vez em quando ele olhava assim, Conecta, ele botava no fundo, assim, do negócio, botava assim, subliminar, Conecta. Então, assim, foi muito maneiro, porque eu consegui conhecer muita gente, né? Consegui, por várias pessoas famosas lá também, que consegui conhecer. Que vai ajudar no negócio, na Conecta. Aí, assim, pensar, né? Mas foi isso, foi desafiador. Mas foi maneiríssimo. E fora isso, também eu já tinha feito alguns outros anúncios com o Cazé, tipo, gravando, né? Então, tem alguns outros quadros lá na live do Cazé que eu apareci já, fazendo algumas paradas, que eram gravações. Então, assim, com câmera, em tese, eu tô bem tranquilo, se não, mas tô um pouco mais acostumado em relação à câmera ser chamada. Isso não é um problema. Então, foi mais tranquilo, né? Foi bom. Foi mais tranquilo levar. Pô, mas é responsabilidade, tá, né? Retindo o negócio, você tá ao vivo. Cuidado, você vai falar de tudo com milhões de pessoas assistindo. Você não pode errar, sabe? Pô, amigo meu, pô, como é que foi esse mês aí? Eu falei, pô, mano, foi pesado. Ele, como assim pesado? Você só transmitiu a copa? É. Só isso. Só isso. Eu não podia falar um monte de coisa, eu tinha que pensar, me vigiar o tempo inteiro. Pô, é cansativo pra caramba, né? Ele veio falar isso com eu e eu falei, pô, só isso, cara? Só isso que eu fiz? Vai lá, vai lá, então. Vai lá. Então, assim, foi uma rotina pesada, mas, pô, eu acho que foi tudo sensacional, foi tudo maravilhoso, foi uma experiência ímpar. Imagina. E, pô, viveram tudo de novo, cara. Assim, eu acho que... Tem coisas na vida que não só sobre empreender ou qualquer coisa que, assim, eu acho que tem que ser vivida, eu acho que você não pode desperdiçar oportunidade. Verdade. Inclusive, você também fala muito sobre empreender, você tem que saber aproveitar tudo, você tem que saber entender onde que você vai, onde que você não vai, por exemplo, onde que eu misturo conecta, onde que eu não misturo conecta, né? Então, eu tenho isso bem fechadinho na minha cabeça, aonde que vai uma oportunidade, aonde que não. E eu tô sempre, foi o que eu falei isso, me deu muito aprendizado, né? Show. Relacionamento, pô, network, conheço muita gente. Enfim, várias paradas, mas foi errada. Mas, foi errada. Agora manda a perguntinha clichê aí, Valência. Nossa, eu já não tava escrito aqui, tá, gente? Eu fui pra última pergunta porque eu não tava aqui. Mas aqui é na real mesmo, a gente sai do roteiro e faz parte da vida do empreendedor, tem que estar preparado. E a gente tem uma pergunta aqui, que a gente fala que é a pergunta clichê, né? A nossa última pergunta. A gente sempre pede pro nosso convidado contar aí qual foi o maior perrengue, assim, que ele já passou, que impactou de alguma forma na vida dele, nos negócios. Então, pode ser algo profissional, pode ser algo pessoal, pode ser engraçado, tá? Você fica à vontade pra contar uma história aí bem... Te impactou o que você pensa, você fala, meu Deus do céu. Essa me pegou, hein? Deixa eu pensar aqui. Não, aqui já teve de tudo, tá? De tudo mesmo. Aqui já teve um pouco de traje, um pouco cômico, um pouco, assim... Quase morte, tá? É porque, assim, cara, eu... Quando eu comecei a empreender, eu... Pô, eu sempre tive o privilégio, tipo assim, pô, dos meus pais conseguirem pagar a escola, enfim, ser sustentado e tudo mais, sempre tive esse privilégio. Não diria que foi um perrengue, mas foi um desafio, tipo assim, empreender e querer, tipo assim, pô, tudo daqui eu vou usar o meu dinheiro, eu vou ter o meu dinheiro, tipo, acho que não é um perrengue, acho que é só uma mudança de fase, né? Tipo, você parar de usar o dinheiro dos pais pra usar o próximo dinheiro, o seu próprio dinheiro, né? Então, mas isso me trouxe muito aprendizado, né? Tipo, deu dar mais valor, deu entender mais, deu saber o sacrifício daquilo, é... Deu começar a valorizar mais o trabalho. Então, assim, eu, pô, isso foi muito bom eu ter virado essa chave, tipo assim, e como mais cedo der pra virar essa chave, tipo assim, eu também acho que seria uma boa recomendação, tipo, quanto mais cedo eu puder mudar um pouco, quanto mais cedo eu puder, eu penso muito em liberar meus pais, né? Eu tenho essa parada na minha cabeça. Então, eu não sei se perrengue, acho que eu não falaria de perrengue, acho que eu falaria da minha experiência, tipo assim... Alguma situação inusitada que te marca. É, que mudou a minha cabeça e que me marcou, né? Acho que o que mudou a minha cabeça foi isso, tipo assim, quando eu comecei a parar de usar o dinheiro dos meus pais e quando eu comecei a pensar em como meus pais podem aproveitar mais a vida deles, sem que eu esteja atrapalhando, entre muitas aspas, né? Então, pô, eles me deram tudo, eles me deram casa, eles me deram tudo, tipo assim, como é que agora eu posso deixar eles viverem mais com o dinheiro deles, que eles possam pegar o dinheiro deles e aproveitem entre eles, que não fique, porra, gastando comigo ou me dando dinheiro, então eu penso, isso é uma parada que mudou muito a minha cabeça, né? Tipo, como é que eles podem viver mais a vida? Porque assim, eu sempre penso, pô, querendo ou não, eu tô mais jovem, meus pais já estão um pouco mais velhos e eu quero que eles aproveitem tudo o máximo que eles puderem aproveitar, né? Inclusive, pô, eu vivo presenteando, eu vivo dando coisa pra eles lá sempre que eu posso, eu dou um presente, eu dou um negócio pra que eles possam curtir mais, porque eu sempre penso nisso, né? Como é que eu posso recompensar, pô, tá, essa tão gratidão que eu tive na minha vida inteira, deles terem me dado todo esse apoio, todo esse ninho pra poder ser quem eu sou hoje, entendeu? Então, assim, eu sou muito grato a isso, a minha família por isso e eu sempre penso como que eles podem, pô, tirar o melhor até, até, tipo, se Deus quiser tá muito longe desse final, mas, assim, até que eles ficarem bem velhinhos, né, bem lá pra frente, então, assim, eu sempre penso nisso, a cada dia, como é que pode ser melhor, como é que eu posso ser cada vez menos sugar uma energia que eles poderiam tá tendo pra ele, sabe? Pra viver uma parada deles, pra aproveitar o tempo deles. Legal. Então, eu penso muito nisso, e isso mudou minha cabeça, né? Não foi um perrengue, não foi nada, mas foi uma libertação e... Então, uma virada chave, né, que te deu... Exato. Eles serem... Pô, viver ao máximo, sabe? Eu me preocupo muito com isso, eu quero muito que eles sejam mais felizes o tempo inteiro, porque pra mim é isso, assim, ah, qual o objetivo que você tem tendo uma empresa? Cara, eu sempre criei tudo voltado mais, tipo assim, pô, como é que eu posso dar um conforto grande pros meus pais? Como é que eu posso se atribuir? Porque eu tive o objetivo meu, pô, eu quero ficar rico, pra eu viajar, pra, sei lá, tipo, até essa parada, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, não sei se eu tenho que pensar com terapeuta ou não sobre isso, né, mas eu sempre tive isso, né, tipo, eu quero muito ajudar eles, né? Sim, sim. Então, é mais ou menos por aí, né? Não sei se é. Ah, isso é bom. Não, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. É mais ou menos por aí. Tem que mandar um beijo agora. Depois de toda essa declaração de hoje. Depois. Olá, pais. Se inscrevam aqui no canal, pais. Ó, vocês assistem esse episódio inteiro, se inscrevam no canal, manda pra todo... Pega a lista de vocês, do WhatsApp, manda pra todo mundo esse episódio, manda todo mundo se inscrever no nosso canal, hein? Show de bola. Isso, nossa, foi muito bom o episódio, Daniel. Um prazer, muito obrigado. Prazer foi nosso e de quem tá nos assistindo. Pô, agradeço demais pela oportunidade. Prazer em só estar aqui. Meio podcast, hein? Meio podcast. Aí, viu? Olha, que primeiro de muitos. Não assiste esse podcast? Não, você vê, ele já tá dominando a câmera. É, tá à vontade. Eu sinto que vem aí um criador de conteúdo em 2023. Já tá fazendo live na Twitch aí, né? Já, já. Aí, ó, vamos deixar tudo aqui na descrição. Tá? Os contatos, da Conecta, do Daniel, tudo aqui embaixo. Show de bola. Se inscrevam no, na real, por favor. Isso, hein? Nos sigam nas redes sociais, dá like. Precisamos de like, precisamos de inscritos, tá? Por favor, contribuam aí com o empreendedor brasileiro. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem com Deus.